E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, Bruna Tedesco? China. China! Ni hao, ma. Ni hao. Tu sabe como é Schweigann? Tu sabe o que é Schweigann? O que é Schweigann? Menino bonito. Tá vendo? É, eu pegava e falava Ni hao, Schweigann. Eles ficavam todos contentes. Mal sabia que era pra gravar. Com os dentes tudo torto, assim, dá aquele risadão, né? Aqueles dentes, só uns cotocos, tudo pôde. Mas tudo bem. Tudo bem. Ai, caralho, aprendi a contar até 10 em chinês. Ai, eu também! Li, ar, san, zu, wo, lio, jipa, xuê. Qual que é o... Olha! Você é muito bom! Eu também, eu não gosto de falar que eu sei contar até 10. A gente tá muito bom, né, nisso. Você viu? A gente já, puta, já vive na China assim, ó, direto. Tem um negócio legal na China. Eu conto pra pouca gente. Agora, pouquíssima gente vai saber dessa minha história lá, né? Tava no bar, né, tomando uma água com gás, obviamente. E aí, eu saio e falei, cara, preciso ir no banheiro. Aí saí sozinho, né, com várias águas com gás na cabeça. Aí eu cheguei assim no cara e falei, cara, onde que é o banheiro, né? Perguntei em inglês, né? O cara olhou assim com aquela cara de chinês que não tá entendendo nenhuma, sabe? Eles nunca entendem nada. Não, nada. Aí eu falei assim, como é que eu vou perguntar pra esse chinês aqui, velho? Aí eu olhei pra ele assim, fiz uma menção de que estava pegando assim, balancei assim. Aí ele, ah! É ali, ó! Não, ele... Mas tu sabe assim, que esse aí que tu escutou, ele é até inteligente. Eu tava na mesa. E aí eu peguei e fiz assim, ó. Tava com a salada, né? E eu pedi yen, que é sal, em chinês. Aí eu, yen. Aí ela, ok. Ela saiu, voltou com maço de cigarro. Aí eu falei, não, moça. Yen. Aí ela, ok. Aí ela voltou com o sal. Gente, eu falei yen as duas vezes. Eu gesticulei, entendeu? Você tem noção que ele podia trazer outra coisa. Tu deu muita sorte. Cara, e pior que assim, o jeito que você fala qualquer coisinha, tem tonalidade, velho. É. É, cada... Eu acho que, se eu não me engano, é cada uma palavra tem até quatro ou cinco entonações diferentes. Por exemplo, ma, que é uma pergunta, né? Então, ni hao ma, que é uma pergunta. Como você tá? Aí, ma é cavalo. Ma é mãe. Eu já não sei mais o que é ma, gente. Eu falo ma, joga pra Deus, e o que vier, veio. Por isso que eles passam. Ninguém aprende a falar aquilo lá, não é possível que alguém aprenda, cara. Não tem como. Não tem. Eu já desisti. Gesticula. E vê o que... Se vem errado, fala que não o próximo. Aí eles vêm trazendo até dar a intuição certa. E tá tudo bem. Cara, teve uma vez... Putz, nós vamos ficar falando de China aqui, né? Óbvio. Não, vai muito. Eu vou falar da China. Teve uma vez, nesse meio tempo, assim, que a gente tava com um grupo de brasileiros, tá um grupo de brasileiros e de peruano junto lá, pra fazer um trabalho, né? E aí... Eu falei assim, cara, quer saber? Eu não quero conversar com brasileiro hoje, nem com peruano. Já cansei da cara desse povo. Eu vou sair sozinho e vou assistir um jogo de futebol. Ah, que boa ideia. Aí vi que tinha lá um jogo e tal. Aí... Eu falei, cara... Legal. Cheguei lá, tava aquela preparação. Eu falei, cara, como é que eu vou entrar nessa... Aí eu olhei pra um chinesinho gordinho, assim, eu falei, cara... Acho que Deus deu uma iluminada, assim, né? Esse chinês fala inglês. Eu, pá, cheguei no chinesinho. E o chinesinho falava inglês, cara. Aí eu... Eu falo vários idiomas, dependendo do lugar que você estiver. Exatamente. Esse chinesinho tinha morado na Alemanha, os cambau... Eu falei, não. Viajar. Colei no chinesinho. Paz, eu comprei camiseta. Ele me levou em tudo quanto é lugar. Ele me deixou no lugar onde eu tinha que sentar, cara. Comprou o ingresso pra mim. Cara, eu adoro os chineses. Ele mitou. Ele mitou. Mitou. Foi um mito, cara. Nunca esqueço do chinês gordinho. Boa. Tem um chinês em que é gente boa. Não, eles são. Eles são muito inteligentes. Os chineses têm que tomar cuidado com eles. Porque eles são inteligentes demais. Passar pra trás numa velocidade. Não, porque eu ia falar de cima, a última. Eu passei a chinesinha pra trás. Eu peguei e falei, eu comprei o vestido. E aí, era um vestido maravilhoso, assim. Esses chineses, assim, que é fechado, tipo de guechas. Assim, com os botões. Aí, eu peguei e falei pra ela. Eu tava com o dia. Eu tava com os yuan, tudo na bolsa, né? Aí, eu falei, moça, eu só tenho 60 yuan. 60. Tava custando 580 yuan o negócio. Eu só tenho 60. Ela aceitou. E como eu já tinha ido lá várias vezes, né? Assim, eu já tinha ido e tal. Foi a última vez que eu fui. Falei, não, não, não tenho dinheiro e tal. E eu negociando ali, né? You are so, so, so. Aí, eu falando e tal. Não sei o que. E não, não, não. E ela colocava na calculadora. Eu falei, não, não, não. Ela falou, 100, 100. Baixei pro 100. De 580 pra 100. 100. Eu falei, não, 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 não. Eu só tenho 60. Aí, ela falou assim, não, não dá. Ela falou, vai lá perguntar pros seus amigos. E tava uma galera brasileira lá e tal. E isso eu falando em chinês, tá? Isso aí tem essa que eu tava falando. Madalinha. Madalinha tava falando. Aí, eu falei, moça, não, não. É. Não, não tenho. Ela falou, não, pergunta pros seus amigos. Daí, eu fui em português. Eu falei, gente, todo mundo faz assim com a cabeça. Falando que eu não tenho dinheiro pra fazer. Aí, todo mundo assim, ó. Aí, eu falei, e aí, tá vendo? Me vendeu por 60 yuan o vestido. A hora que eu fui pegar a minha carteira, caiu, sei lá, 200 yuan. E ela assim, ah, sem vergonha, não sei o que. Começou a me xingar. Eu falei, não, a gente fechou por 60. Me dá. Entrei por 60. Gambelei uma chinesa. Isso aí é porque custava cozinhar um... Como que chama o bicho que não cozinhou? O que? Morcego. Isso aí é por não cozinhar um morcego. Tá vendo? Aí, ó. Me vendeu uma barata. Me vendeu por 60 yuan. Obrigada. Era só pra me vangloriar. E eu engambelei uma chinesa. Engambelei uma chinesa. Não, se você não negociar, ele nem gosta, né? Você tem que negociar. Não, não é que todos negociaram lá na China. Mas viu? O último caso, pra nós encerrar aqui, né? Nesse jogo de futebol que eu fui, né? Aí os chinesinhos me ensinaram todos os cantos lá e tudo mais. E, obviamente, que a única coisa que eu aprendi foi chamar o juiz de futebol, né? Óbvio. Eu lembro que era o seguinte... É, eu lembro que era o seguinte... Taipei, Xabi! A turma gritava assim... Taipei, Xabi! Taipei, Xabi! Taipei é juiz, Xabi é... É. Tamo lá, tal. E aí um cara que tava comigo na comitiva, ele fez mais ou menos igual a você, você tá entendendo? Ele engabelou a chinesa. Ficou, ficou, ficou. E eu fiquei ali esperando, né? Até que eles fecharam o negócio. Aí ela virou, assim, de costas, assim. Falou, Xabi... Eu falei... Ela te xingou de futebol. Aí ela ficou vermelha, assim, ó. Vermelha, vermelha, vermelha. Aí o cara falou assim... Porque eu já tinha ensinado pra todo mundo, né? Obviamente, brasileiro me ensina pra todo mundo. Aí ele falou assim na hora... Você me xingou... Falei o inglês, assim, pra ela. Aí ela ficou, assim, tipo... Vermelha, assim. Mas tu sabe que China é muito perigosa, porque... Aí o que acontece? Tu ainda foi pra Xangai. E quando eu fui... Eu fui pra bem interior... Então, assim... A gente foi com 14 brasileiros, né? Então, tu começa a falar assim... Ah, o chinês quer tirar foto. Ah, Nihau, Nihau. Pô, esse chinês toma banho, não sei o que. Ah, pô, é chinês fedido e tal. E aí a gente tirando foto... E aí tu começa... Quando tu vê que é turista... Quando tu vê que não sabe falar... Então, você começa a não ter muito filtro. E aí tu fala no seu idioma... Meio que falando besteira. E isso é um perigo. Perigo. Isso é porque eu cheguei no Brasil falando verdades na cara. E eu falava... Caramba, essa pessoa entende português. Ela vai entender o que eu xinguei ela agora. Então, assim... Foi péssimo quando eu voltei da China. Pra eu desmamar da China foi... Demorou muito tempo. Porque, assim... Eu comecei a falar verdades depois da China. E aí eu vim pra cá... E aí eu esqueci que as pessoas falavam português. E aí foi indo. Mas beleza, vai. Acho que a gente ia... Vamos fazer um episódio só sobre a China, né? Tudo bem, tudo bem.